Bom dia a todos, eu chamo-me Carlos Lopes, contrariamente àquilo que está no programa, não me chamo Maria José Maria Manuela Borges, quero-vos dar as boas-vindas a este segundo dia da nona conferência de Lousa ao Brasileiro de Acesso Aberto. Antes de iniciar, queria dar-lhe três informações. A primeira informação é que no vosso programa consta um conjunto de passeios e se quiserem inscrever-se, há uma zona de inscrições lá fora, no bloco de atendimento, onde podem fazê-lo. A segunda informação, os pósters, há uma zona, na zona de exposições, encontram-se os pósters que foram apresentados aqui e digo que convido-vos também a poder passar pelas ondas de exposições para os poder consultar. A terceira informação, a informação da organização, a informação da organização diz o seguinte. Esta sessão está a ser transmitida em direto na internet. Durante o Convoa 2018, estão a ser recolhidas imagens de fotografia e vídeo que a organização poderá utilizar para divulgar esta conferência e as atividades do ISC-T, na televisão, nos jornais e noutras publicações digitais ou em prensas. Dito isto, vamos dar início então à segunda ronda de comunicações. Nesta sessão de comunicações, serão comunicações em vídeo. Daí que eu vou fazer, vou-vos convidar, convido-vos desde já, que no final possam fazer alguns comentários, possam fazer algumas, possam colocar algumas questões que serão enviadas aos devidos autores. Passo então a apresentar a primeira sessão, a primeira sessão-vídeo, intitulada Proposta de Elementos de Metadados para Representação e Recuperação de Memória Técnica, o caso da rede UFES-Rio12. Da autoria de Morgana Carneiro Andrade, Milton Sintaku, Patrícia Pacheco Barros. Fogo à peça. Bom dia, meu nome é Patrícia Barros e apresentarei o estudo intitulado Proposta de Elementos de Metadados para Representação e Recuperação de Memória Técnica, desenvolvido em conjunto com os autores Morgana Andrade e Milton Sintaku. A motivação para o desenvolvimento desse estudo foi decorrente da necessidade de avançar na descrição de documentos inseridos em nosso repositório, o UFES, que assim como outros repositórios utilizam apenas o DC para descrição. Identificamos que os relatórios técnicos são os menos abordados na literatura, o que gerou o questionamento. O DC Terms permite a descrição dos tópicos que representam a memória técnica, em especial os relatórios técnicos de uma organização, de forma a atender as necessidades de informação dos seus atores. Esta apresentação está estruturada em introdução, objeto do estudo, objetivos do estudo, relatório técnico, estudo de caso, resultados, discussão, considerações finais e referências. A memória técnica pode ser definida como o registro dos conhecimentos de uma instituição que pode contribuir para a melhoria de suas atividades. Os tipos de memória técnica são termos de referência, relatórios técnicos, atas de reuniões referentes às consultorias, entre outros. Podemos citar algumas características, como a dificuldade quanto ao controle, a confidencialidade, direitos de propriedade intelectual e empresarial, restrições de divulgação e reprodução e conteúdo detalhado. Dentre os documentos que compreendem a memória técnica, o estudo teve como foco os relatórios técnicos, que segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, são documentos que relatam formalmente os resultados ou progressos obtidos em pesquisa e desenvolvimento ou que descrevem a situação de uma questão técnica ou científica. Os relatórios, eles podem ser classificados em técnico científico, de viagem, de participação em eventos, de estágio, de visita técnica, administrativos, para fins especiais e progressivos. Os objetivos do estudo foram a identificação da estrutura de um relatório técnico, o mapeamento de tópicos para a descrição de um relatório técnico, a identificação dos tipos de necessidades de informação em relação aos relatórios técnicos e o alinhamento dos tópicos de descrição com o esquema de metadados da BlinCorp. Para alcançarmos esses objetivos, o estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, analisamos as normas técnicas, os modelos de relatórios disponibilizados por três agências de fomento brasileira e da literatura consultada. Classificamos esses resultados em três categorias, estrutura do documento, descrição do documento, que também contempla a responsabilidade, que nós só separamos em uma coluna para explicitar melhor os seus tópicos, e a descrição do conteúdo. Em uma segunda etapa, foi realizado um estudo de caso, que teve como contexto a rede UFIS Rio Doce. Essa rede, ela contempla várias instituições e foi criada a partir da tragédia do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, com o objetivo de intercâmbio de informações. Os aspectos analisados foram a identificação e a análise dos relatórios disponibilizados no site e a realização de entrevistas com participantes da rede UFIS Rio Doce. Ainda no estudo de caso, foram analisados três relatórios em quem se identificou o título, o estágio, o tipo e a estrutura de relatório apresentado. Nas entrevistas, foi utilizada uma amostra com cinco indivíduos, quatro indivíduos pertencentes a grupos de pesquisa e uma bibliotecária de uma biblioteca do Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA. A coleta de dados foi realizada no período de 4 de junho a 15 de junho de 2018. O instrumento foi a entrevista semestruturada por e-mail e telefone, com a utilização de um guia de entrevista. Os aspectos investigados foram a estrutura de um relatório adotada pelos responsáveis para a elaboração do relatório técnico, os tipos de informação presentes no relatório técnico e os tópicos utilizados para a pesquisa de relatórios. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. No quadro 3, são apresentadas as necessidades de informação dos entrevistados, tanto para a descrição, quanto para a recuperação dos relatórios. E também nós dividimos em três categorias, estrutura do documento, descrição do documento e descrição do seu conteúdo. A partir da análise dos resultados, foi possível identificar os tópicos que descrevem um relatório técnico, quanto à sua estrutura e também quanto ao documento em si. O relatório técnico pode ser associado a outro documento, como por exemplo um projeto. Os itens em laranja representam os tópicos cobertos pelo DC, no entanto, é possível observar que, ao aumentar a granularidade da informação, já não identificamos aspectos que possam ser descritos pelo DC e seus qualificadores. Como opção, verificamos que os esquemas Esquima, Scorum, Vicarde, Folfi, BBpedial Wall, Bibo e Frapo, possuem elementos que preenchem essas necessidades. Identificamos com o estudo que, o DC Terms possibilita a descrição dos principais tópicos para identificação e recuperação de um relatório técnico. Por outro lado, ele se mostra restritivo quando há aumento da granularidade de informação. A flexibilidade do Dublin Core possibilita a criação de novos elementos ou qualificadores após a aprovação pela comunidade DC. O aumento da especificidade dos metadados a partir das extensões pode ocasionar complexidade quanto à interoperabilidade dos metadados com o próprio Dublin Core. Quando há a necessidade de combinar diferentes esquemas de metadados, isso pode ser feito a partir do uso do perfil de aplicação que é desenvolvido com base no RDF. Outra vantagem é a preservação, o uso do DC para recuperação e preservação da informação a longo prazo. Concluímos que os esquemas de metadados, como o Dublin Core, são descritivos utilizados para caracterizar documentos. Eles não atendem plenamente à descrição do contexto ou estruturas correlatas, mas a sua flexibilidade, extensibilidade, interoperabilidade semântica e modularidade representam um esquema-chave para o contexto link de data. Há necessidade de estudos mais aprofundados sobre o uso ou evolução do Dublin Core de forma a atender as necessidades atuais dos usuários e sistemas de informação. E nota-se que o tema de esquemas de metadados é um terreno fértil para pesquisas. Aqui apresentamos as referências utilizadas. Agradecemos a todos pela atenção. Questões podem ser encaminhadas para nossos e-mails. Muito obrigada. Aplausos